Nós temos que trabalhar para reduzir as consequências do impacto desse novo momento que o Congresso vai viver. Eu creio que seria providencial aprovar um projeto que o Senado já aprovou, está na Câmara, que extingue o mandato do parlamentar julgado pelo Supremo Tribunal Federal e condenado. Extingue automaticamente, para evitar que procedimentos tenham que ser adotados aqui. O número é significativo de parlamentares e eu imagino que se tivéssemos que iniciar procedimentos no Conselho de Ética, tanto do Senado quanto da Câmara, estaríamos de vez tumultuando o andamento dos trabalhos. Então, o mais adequado seria a aprovação desse projeto e o Congresso cuidaria de legislar, de produzir de forma importante, porque é um momento difícil do país e nós temos que deliberar aqui em questões cruciais para o país superar essa crise.